Um milhão de reais no primeiro mês de uso da QE-Fi. Esse foi o resultado que os meninos da Indominus alcançaram através do marketing digital. Quem são eles, Marcelo? Quem são eles, Carol? Mas antes... Seja muito bem-vindo a mais um QE-Cast, o podcast da QE-Fi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Eles são Jerry e Gustavo. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Opa! Gustavo, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Tamo junto. Muito demais, Carol. Logo de cara aqui pra vocês. Primeiro, vocês começaram o marketing digital em 2020, correto? Isso. Eu de cabeça de verdade. Quanto vocês conseguiram faturar de 2020 pra cá? 3.6 milhões. 3.6 milhões? Isso. E assim, de onde é que vocês vieram, sabe? Qual é o background de vocês? E como é que o marketing digital chegou até a vida de vocês pra em dois anos praticamente vocês estarem hoje acumulando milhões com faturamento aqui? Então, o marketing digital, eu conheço ele desde 2015 por um amigo meu. Inclusive, veio no KiwiCast. Ah, é verdade. Inclusive, foi o Miguel Chaca. O Miguel que você já assistiu aqui no nosso episódio, aqui no KiwiCast. Então, a gente vai deixar o card. Não sei se cá ou cá, mas clica aí que foi um episódio bom. Então, eu conheço desde 2015, só que talvez por, não sei, falta de maturidade, era novo. Só fui dedicar mesmo em 2020. Quanto ano você tem? 24. E você? Eu tenho 25. 25. Isso. E basicamente, eu conheci o marketing digital através deles, né? Porque, assim, eu estava no estágio supervisionado do meu curso, que eu cursei veterinário e formei. E eles se mudaram pra cidade com esse propósito de desenvolver o marketing já. E, por coincidência, a gente acabou se conhecendo em um bar e tal. Aí, por afinidade, a gente começou a sair junto e andar junto. Aí, eles me apresentaram, fizeram a proposta da gente ir morar junto. Aí, eu topei. Foi uma coisa, assim, que pra mim fazia muito sentido na época. Depois, na faculdade, eu via aquilo, não achava que aquilo era pra mim a longo prazo, entendeu? E pras coisas que eu queria desenvolver e acabei indo. E aquilo foi... Eles foram o meu ponto de referência. Porque, até então, a gente ouvia falar, mas não tinha ninguém próximo pra ser espelho, alguém que a gente pudesse se apoiar, espelhar ali e falar assim, ó, funciona. E eles foram, porque eles já tinham uma caminhada no marketing e em outros segmentos, mas tinham. E, assim, vocês já tinham empreendido antes ou trabalhado com o quê? Antes de pegar e começar a iniciar na carreira de marketing digital. Cara, então, eu já trabalhei com... Já fui confeccionista de tapete. É mesmo? Montava tapete mesmo, pra loja. Caramba. Já fui designer, já trabalhei como fotógrafo e assistente de marketing. Então, eu ia com a pranchetinha na rua perguntando nome pra vender curso, aí, ó. Fazendo pesquisa de mercado. Isso. Pra vender... Pra minha empresa... A minha empresa, assim... A empresa que eu trabalhava, vender curso pra essas pessoas. Então, eu capturava lead, assim, na rua, né? Manualmente. Na pranchetinha. Caramba. Pegava nome, número e é isso. Jeito raiz. Jeito raiz. Lead de verdade. Isso aí. Mas, nessa época, você tinha que idade? Porque, tipo, hoje você tá com 24, correto? Isso. Você começou a trabalhar com a idade. Nossa, essa época eu tinha uns 16 anos. 16 anos. Quando eu comecei com a prancheta na rua, nem manjava nada, não. Só ia lá porque eu tava precisando de uma grana. Sim, sim. É a verdade. E nessa idade, qualquer dinheiro era dinheiro. Isso, isso. Legal. E eu trabalhava ali meio período, ganhava 350 reais. Tava suave. Naquela época, você nem imaginava que ia trabalhar com marketing. Tipo, a fundo um dia. E eu me questionava muito nessa época. O que que eu ia fazer? E até louco lembrar, né? Que, poxa, é meio que uma base, né? Ali, captura de lead, venda. Enfim, chamava no X1 ali e vendia pra ele. Entendeu? Interessante. E você, Jair? Então, basicamente eu só estudei a minha vida toda. Eu tinha um sonho de... Chegou uma parte da minha vida que eu era muito dedicado à musculação. Aí eu falei, ah, vou ser personal. E coloquei isso como meta de vida. Porém, quando eu saí do ensino médio, eu acabei machucando o joelho. E fiquei impossibilitado de praticar atividade física. Aí eu fiquei um tempo parado. E depois eu já fui pra faculdade de veterinária. Que era outra coisa, assim, que eu me identificava. Ah, bicho, biologia. Eu falei, ah, é o caminho. E fui. E fiquei nisso até... Até formar, sabe? Concluir. Porque era, assim, uma coisa que meus pais... Quando eu assustei que não era algo que eu queria. Eu já tava no meio. Então, assim, em vez de largar, eu tinha que concluir pra dar aquilo pros meus pais. Entendeu? Na cabeça deles, eles precisavam fazer a parte deles e me entregar. Ah, te formei. Então, agora pode seguir seu sonho e fazer o que você quiser. E foi isso. Mas enquanto você fazia faculdade, você não trabalhava? Não trabalhava. Faculdade é integral. Ah, pode crer. Consegui. E, meu, deve ter sido um choque. Tipo assim, ah, formei, não vou seguir carreira. Como é que foi isso? Foi muito. Porque, assim, é... É um período bem complicado, sabe? Porque eu fui pai jovem também. Você é pai? Sou. Nossa, eu não sabia. Agora eu tô chocado. Eu sabia. Sou pai. Você sabia? Eu sabia. Eu não sabia. Então, foi num período, assim, que... É... Eu tinha acabado de formar. E eu tinha que ter proposta de serviço na área. Porém, não é aquilo que a gente sempre espera. Que a gente faz faculdade sempre esperando mais e tal. E todo mundo vende a ideia que você precisa se dedicar à faculdade, ser bom, estudar. Que você vai sair com o emprego garantido. E não é. E quando você chega no mercado de trabalho, é completamente diferente. E você vai trabalhar de CLT. E as coisas não são do jeito que você imaginava. E aquilo acabou me decepcionando já no estágio de supervisionado. Você começa a já fazer o papel ali de um profissional da área. E só não é remunerado. Aí, aquilo você começa a ver a realidade. Não era a realidade que eu almejava, entendeu? Então, isso já foi me deslocando da área. Quando eu falei que eu ia sair e largar tudo, todo mundo ficou surpreso, né? Porque, tipo, foi cinco anos de dedicação, uma faculdade integral e tal. E, assim, depois você chega na glória, entre aspas, lá, né? Consegue o canudo. Você larga tudo pra dedicar a outra coisa. Mas, assim, eu sempre... Sempre arquei com as minhas responsabilidades. Até com o pai. Então, quando eu saí, eu falei, é isso, é isso que eu vou buscar. O meu diploma, ninguém tira de mim. Então, se caso dê errado, eu tô respaldado através disso, entendeu? Aí, ficou bem mais confortável pras pessoas ao meu redor. Mas foi um choque muito grande. Interessante. E no seu caso, Gustavo? Porque o Jerry falou que ele conheceu o marketing digital através de vocês, né? No caso, tem o Victor ali, tá atrás das câmeras também. Mas tá aqui com a gente no estúdio, faz parte da Indominus. Mas como é que o marketing digital chegou até você? Cara, então, como eu tava te falando, eu conheci o Miguel. O Miguel é amigo meu de escola, né? Da mesma cidade, do interior de Minas. E... Qual cidade? Teoflotone. Teoflotone. Xotiopos íntimos. Xotiopos. Gostei. É no nordeste de Minas, né? Legal. É, ali chega na Bahia. Até pra perceber pelo sotaque, né? Verdade. E aí, o Miguel, ele... A gente era muito amigo, assim, de conversar, nem recreio, final de aula. E aí, o Miguel chegou, literalmente, pra mim. Poxa, você tem que conhecer isso aqui, olha. Hotmart. Eu lembro que a plataforma era totalmente diferente do que é hoje, né? E aí, ele me explicou que tinha um mercado afiliado, que dava pra ganhar dinheiro. Só que... Pensa comigo. Eu, com 16 anos, 17... É, por aí, né? Eu, poxa, acho que o Miguel tá viajando aí. Só que aí, passou o tempo, né? Ele chegou lá na escola, aí eu cheguei e falei, Miguel, tá tirando quanto de dinheiro com isso aí? Que ele não tinha largado. É, ele fazia as coisas, mas nada muito profissional. Aí, ele foi, ah, mano, eu tirei uns 2.600 esse mês. Aí, foi quando eu... Acho que ele já era muita grana. O Miguel tinha uns 14 anos nessa época. Nossa. Eu falei, poxa, 14 anos, 2.600 fazendo, trabalhando. Como? Fazendo como? Eu só vi a Miguel na escola, largado, assim. Aí, foi isso. Aí, acho que depois que passou toda essa confusão, que a gente chama de adolescência, né? Aí, eu falei, não, eu quero tentar isso aqui. Aí, eu larguei a minha faculdade de Direito, fiz um período. Larguei de cara. Entendi. E uma coisa que a gente bateu um papo ontem é que quando vocês começaram no marketing digital, vocês conseguiram fazer cerca de 500 mil em um período de 3 meses, mais ou menos, né? Tá certo ou não tá? Quando a gente começou, o Gustavo começou um pouco na frente, né? Que ele era afiliado. E eu e o Vitor Russo, que é outro sócio nosso, a gente demorou um pouco a entrar no mercado ainda. Sempre ele e o Miguel ficavam incentivando a gente, mas a gente tinha aquele receio. A gente era prestador de serviço. Então, quando a gente começou, a gente, ah, mano, então, tá, estamos com dificuldade e tal, não sei o quê. Vamos invertir um dinheiro baixo, com uma afiliada mesmo. A gente acabou e invertiu 300 reais de cada. A gente começou com 600 reais e uma conta dada ainda, que a gente nem tinha uma conta pra rodar. E começamos a escalar. E todo o dinheiro que entrava, a gente investia. E no período de 3 meses, a gente conseguiu faturar 500 mil reais através desses 600. Parece uma coisa surreal assim, mas foi o nosso começo e aquela foi o divisor de água pra gente quando a gente começou e realmente viu que dava certo. Nossa, isso é incomum. Isso como afiliado, né? Que a gente vê muito por aí o pessoal falando, ah, afiliado, não dá pra fazer tanta grana assim e tal. Vocês começaram como afiliado? Isso, sim. Como afiliado. Caramba, véi. Mas como é que foi essa sensação de investir, tipo, inicialmente 600 reais e 3 meses depois você tá com 500 mil ali? O jogo virou absoluto, né? Completamente. Mas teve certeza que era aquilo. Sim, porque assim, é aquilo. Dá certo pros outros, mas será que dá pra mim, entendeu? Então, a gente vindo na prática ali e era uma coisa muito nova pra gente acontecendo mesmo. Porque a gente via do lado ali, mas era uma coisa que até parecia surreal. Tem que acontecer com você pra você ver realmente que funciona, entendeu? Sim. Eu acho que é até a principal coisa que as pessoas colocam na cabeça quando vê alguém faturando. Será que aquilo é verdade? E a gente tinha aquele receio. Então, assim, mesmo a gente vendo os meninos ali próximos da gente faturando alto, só caiu a ficha mesmo quando o dinheiro caiu, entendeu? A gente viu ali multiplicando. A gente fazia saques altos, aí printava com aquela emoção no começo de receber um... Quando a gente solicitava saque caindo na conta, aquilo era, sabe? Dava um êxtase. E foi isso, cara. Eu acho que só sentindo mesmo, sabe? E é até legal o Jerry falar isso, porque eu vejo muito isso no mercado, principalmente do digital, né? Que a pessoa, ela quer esperar ter todas as vantagens do mundo pra começar no mercado. E não, cara. Às vezes você só precisa... Opa. Às vezes você só precisa do start mesmo. Fazer acontecer com o que você tem ali, já era. Já foi simples, né? E na época vocês acompanhavam que tipo de conteúdo, assim? Era mais o Miguel mesmo passando as coordenadas? Vocês estudavam o quê? Então, o Miguel, ele ajudou muito, porque ele... Como é que era o... O Kaique? Tinha um Kaique, o Miguel aprendeu com ele. É, trocavi a ideia com ele. Qual o Kaique? O Kaique mesmo. Kaique veio aqui. O Genizévski. Isso. Legal. Aí meio que ficava nesse network aí. O Miguel e o Kaique acabava que, vamos dizer assim, respingava esse conhecimento em nós. Entendeu? Então, assim, a gente... Lógico, né? Que como a gente morava numa casa que tinha algumas pessoas que já estavam na frente, a gente pulou várias etapas, inclusive de bons produtos. Os meninos sempre estavam testando produtos ali. Então, quando a gente chegou, a gente chegou com essa vantagem de ter pessoas próximas que já tinham passado pelos mesmos processos que a gente ia passar. Então, eu falava assim, ah, não faz assim, faz dessa forma, porque dessa forma vai dar ruim, porque eu já tentei e deu errado, entendeu? Então, assim, lógico que a gente teve diversos desafios, né? Até principalmente com essa transição de afiliado pra produtor, que eu acho que é o que pega mesmo nesse ramo. Mas, nossa, com os meninos foi muito mais fácil a gente estar passando por isso. Eles davam sempre um feedback, um insightzinho que virava tudo, entendeu? Sabe como é o nome disso aí? O quê? Você não sabe? Network. É verdade, cara. Network. É o poder do networking. Muito importante. Legal. Bom, inclusive, vou aproveitar aqui pra mandar um salve pro meu amigo Ricardinho, lá do Recreio do RJ, que passou o quê? Foi três meses com a gente. Foi. Já virou o game aí, tá faturando muito com o PLR. Já fez seus primeiros 200k. Vai estar assistindo esse podcast. Tá assistindo aí. Top demais. Um abraço pro Ricardinho. Um abraço. Bobea mandou até perguntas. É, se eu ouvi alguma pergunta. Provavelmente. Ó, mas aproveitando aqui que você falou, você tinha falado da questão da prática, a questão da prática pra viver. Aqui no QCast a galera gosta muito de entender o como, na prática. Então, se vocês pudessem dizer assim, estrategicamente, o que é que vocês fizeram pra conseguir faturar esses 500 mil? Tipo, qual era a estratégia? Vendia por onde? Utilizava o quê? Como era que tava o tráfego? Porque a pessoa que olha de fora, ela fala, meu Deus, mas os caras tão faturando. Mas tão fazendo aquilo. Mas como, sabe? Como é que vocês fizeram isso? Tá, então. A gente percebeu com o tempo que a gente precisava de um produto e um mecanismo. No mundo PLR, o que que acontece? Muita gente remodela, pega lá da gringa, traz pro Brasil. A gente cria tudo do zero. Então, a gente percebeu que a gente precisaria de uma copy boa, uma VSL fora do padrão, ou seja, que não fosse igual as que já tinham no mercado. Então, por exemplo, como era antes, slide, aquela tipografia... Tipo advertorial mesmo, subindo ali as palavras... O que que é um advertorial pra galera aqui, iniciante que tá assistindo e não sabe nem o que que é um PLR, por exemplo? É, um advertorial é um tipo de VSL, né? Ou seja, um vídeo de vendas, onde toda a informação tá contida em um texto, praticamente, né? Então, a pessoa vai passando ali de forma bem simples, o texto vai subindo ou passando e a pessoa vai acompanhando a cópia. Diferente de hoje, das VSL cinematográficas, onde você tem toda uma produção cinematográfica de verdade pra poder entregar aquela mensagem, né? A gente passou por essa transição, porque quando a gente começou, a gente via outros produtores faturando, sabe, centenas, milhares de reais com VSLs dessa forma. Apenas com slides ali e o narrador falando. Na nossa, já tentamos dessa forma, já não tava funcionando, a gente já foi pras VSLs cinematográficas, que tava convertendo mais. E hoje a gente, basicamente, trabalha bastante com experts também, né? Além dessas VSLs cinematográficas. Pra o expert fazer a venda em si, né? Mas assim, então vocês perceberam que vocês precisavam de uma cópia bem estruturada e uma VSL que não fosse mais tão amadora, fosse uma coisa mais profissional. Exatamente. E aí, a partir disso aí, qual foi o passo a passo? O que é que vocês fizeram? Tipo, criativos, tráfego, se vocês pudessem ensinar pra uma pessoa de forma simples. Primeira coisa, assim, parece besteira, mas o produto é o que menos importa. A pessoa vai comprar pelo vídeo de vendas. Então, assim, até ele chegar no produto, ele vai ter que passar por toda uma estrutura. Então, beleza, seu produto vai impactar na taxa de reembolso, AGB, aquele e tal. Porém, não importa tanto. Então, pra ter um funil bacana, o que eu falaria? Primeiro, um criativo curto, com uma quebra de padrão e que chamasse atenção. Porque hoje em dia, a gente tá vendo aí, vem crescendo essas redes sociais rápidas, TikTok e tal. Porque é jogo rápido, as pessoas tão passando o dedo ali e deslizando. Então, tem que ter algo pra aprender, segurar a pessoa ali. Então, seria criativos impactantes, mas que deixassem algo a mais, algo subjentivo. Só explica melhor essa parte do quebra de padrão. Quebra de padrão. Então, exemplo, você pega um criativo, esses que o Miguel tá trabalhando, e a gente gosta de trabalhar muito. O cara queimando uma carteira. Não faça isso, eu não sei, talvez seja crime. É só um exemplo. Queimando uma carteira de trabalho, entendeu? Fala, eu não preciso disso, hoje eu ganho 20 mil reais por mês. Exemplo, de um produto de renda extra. A pessoa prende, porque o cara tá botando fogo numa carteira que é dele. E a quebra de padrão já vem logo nos primeiros segundos do criativo. Ou da VSL, então. Sim. E a pessoa não vai esperar, tipo, alguém colocando fogo numa carteira de trabalho. Essa é a quebra de padrão, gente. Ah, o cara fala, nossa, que doido. O que esse cara tá fazendo? Deixa eu descobrir o que é. Aí ele já vai... Beleza, já prendeu a atenção ali, vai ter um CTR alto. E a pessoa vai pro vídeo de vendas. Aí precisa de um vídeo de vendas. A gente tá trabalhando com uma VSL mais curta agora, porque a gente sente que é difícil você prender o público por um grande período de tempo. Qual que é o nicho? Nicho de renda extra. Olha, sério? Sim. E quando você fala VSL mais curta, é quanto tempo? No máximo 10 minutos. A gente tenta ficar nesse padrão aí, porque é difícil. Depois de um tempo a pessoa perde o interesse. É difícil você ficar 15 minutos escutando uma promessa e tal. Então é mais jogo rápido. A gente tem um mecanismo basicamente de quebra de padrão também. Isso também entra na quebra de padrão, né? Porque antes as VSLs duravam aí 30 minutos, 25 minutos pra cima. Hoje, olha aí, 10 minutos já é difícil. Isso já entra na quebra de padrão. Tipo, não fazer o que todo mundo tá fazendo. Sim. As pessoas hoje são mais ansiosas. Então é difícil. Quer saber logo do que se trata. Então assim, a gente sempre vai trabalhando na VSL pra não ficar uma coisa chata. Então se é de renda extra, sempre a gente tá falando de resultado ou mostrando prova social. Porque aí o cara, assim, ele pode dar uma cochilada, mas a gente traz ele de novo com outra quebra de padrão ou falando de resultado. Então estamos sempre procurando prender ele no vídeo de vendas. Então acho que isso é bastante. A gente vem usando nas VSLs nossas e vem funcionando bastante também. Porque aí quando chega no pitch, o cara chega ali esperto, já... Pronto pra comprar. É que os hormônios aflutam da pele e converte, sabe? E como é que funciona essa questão de VSL cinematográfica? É mais pela produção em si. Eu gostava de ter ele que ajuda a organizar. Ele é responsável, né? É uma questão de deixar tudo mais profissional, né? Então cinematográfica, cinema. Que lembre, tipo, um filme mesmo. Então nossas VSLs hoje, a gente grava do começo ao fim e produz mesmo. Entende? Profissionalmente. A gente já tava até pensando em contratar videomaker. Videomaker. Mais gente pra ajudar a auxiliar a gente. Coloca uma narrativa no vídeo e é produzido. De forma cinematográfica mesmo. Exatamente. Então sobre o que eu queria fazer, fazer a galera de casa que é muito leiga visualizar isso. Então, por exemplo, tô lá, eu, usando meu Facebook. Vamos imaginar que esse anúncio chegue pra mim no Facebook. Esse criativo. O criativo que eles falaram aparece na minha timeline, ali no meu feed. A menina que manda a carteira de trabalho. Eu falei, opa, o que é isso aqui? Aí eu clico, saiba mais. Ele me leva pra uma página que tem uma VSL, aonde dentro desse vídeo, tá dizendo, tá contando toda uma história de 10 minutos, você falou que agora são as vezes, de 10 minutos pra me falar de um produto que aí sim é o produto que vocês estão vendendo. Isso. Olha, interessante. Interessante. E nessa VSL, vocês que estão produzindo ela bem produzida, principalmente pra você, Gustavo, que é a mais especialista nessa parte. Você utiliza imagens de, tipo, banco de dados ou vocês produzem 100% das imagens na VSL? Então, a gente, vamos dizer aí que a gente produz 70% das imagens. E esses 30% restante a gente justamente preenche com os bancos de vídeo. Então, tem coisa que não tem como você, vamos dizer assim, gravar, né? Então, na hora do pitch, dá pra você gravar o rosto ali, mas tem coisa que você consegue ilustrar melhor com um banco de dados, um slide, entendeu? Entendi. Então, no caso, por exemplo, boa parte vocês gravam, mas uma parte você tem de buscar de imagens na internet pra... Isso, isso, isso. E quando você falou do pitch, o pitch, ele tem algo especial que é mais difícil fazer uma gravação com ele? Não, acho que é mais uma questão de gosto da minha parte, de mostrar o rosto da pessoa, né? Você tá vendo a pessoa ali vendendo, prometendo, entregando... É, a promessa fica mais forte, né? É uma coisa mais cara a cara. Fica mais confiável, talvez. Cria mais afinidade disso. Exatamente. E esse pitch que você tá comentando é feito com experts que vocês contratam pra ser a cara do produto ou...? Sim, a gente contrata o expert só pra colocar o rosto ali. Legal. Já teve casos também, a gente já foi procurado, é, ah, amigos próximos que a gente tem um network assim, bem amplificado de um grupo de trader, o cara tem um produto de trader ele muito bom, que ele usa pra ele mesmo. Aí a gente acaba lançando o cara, a gente faz toda a roupagem, estruturagem, ali, apresentação. Ah, então vocês fazem co-produção também. Isso. É. Na verdade, o produto é todo, o cara só entra com... Só entra pra mostrar o rosto. Sim, a estruturação é toda nossa. Ah, entendi. Entendi. Bom, ainda naqueles primeiros 500 mil que vocês saturaram, nesse período de 3 meses, quantos criativos vocês precisaram fazer? Porque os criativos eles vão saturando, né? Precisa ir renovando. Muitos. 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 Que é muito pra vocês. Deixa eu ver. É porque assim, a gente chegou num ponto de nós mesmos como afiliados, a gente teve contratar um editor simplesmente pra criar criativas pra gente, pra gente testar. Então, assim, de cabeça eu não sei te falar um volume exato, mas a gente saturava muito. E alguns não convertiam, sabe? Teve uma época porque tava funcionando muito criativos em forma de story. Então, a pessoa mostrando, ah, galerinha e tal, joga o dinheiro na mesa, fala, ah, pô, tô fazendo tanto com isso. E aquilo tava funcionando muito, mas aí a gente foi trabalhando e tal e saturava muito rápido porque as pessoas estavam usando os mesmos vídeos pra... Era um criativo frankstein, né? Que a gente pegava vídeo de uma parte, juntava com outro e fazia um criativo. Então, a gente saturava o criativo muito rápido. Então, assim, eu acho que... Não sei. A gente tinha combinado com o Video Make do ele entregar... Do editor... Desculpa. Pra ele entregar de... Se eu não lembro, era oito ou era dez criativos por semana pra não ficar puxado pra ele. Nossa, então passou de cem nesses três meses. Sim, e ele tá na equipe com nós até hoje. Começou comigo e com o Vitor Russo, quando a gente era afiliado. Aí a gente levou ele pra Indominus também e o Paulo tá com a gente até hoje. Com parte de edição e essas coisas, até de criativo. A Indominus, então, é uma empresa que vocês fundaram... Sim. Em menos de dois anos. Não, a Indominus foi esse ano. Foi esse ano. Foi ela. Gente, eu achei que era antes. Também. Inclusive, é por causa da ideia, que a gente teve a ideia de um produto aí... Falando, vamos fazer uma força-tarefa que... Esse produto que a gente bateu um milhão em um mês foi o primeiro produto da Indominus. Ô, guys, tira uma dúvida. Nessa época aí, vocês... É porque eu tô nesse assunto porque é muito expressivo. Três meses, 500 mil de cara. Vocês já tinham uma contingência estruturada, ou era um tráfego mais básico. Como é que vocês faziam? Porque PLR, a oferta mais black, conta cá. Se a gente não tiver uma operação amarradinha, não vai escalar tanto, né? Então, questão de tráfego... Falar a verdade. A gente roda o básico ali, abertão mesmo. Só segmento idade. Isso. E alguns produtos... Se dependendo do... Gênero. É. Do gênero, se dependendo do nicho ali que a gente tá trabalhando. E tinha contingência nessa época? Não. E aí, não tinha contingência. Era tipo assim, tem conta sobrando, bora rodar. Caiu a conta, compra mais. Não, era só isso. Exato, porque às vezes a gente tinha, pô, um produto bom, dando ruas bom, e a gente não tinha conta. A gente passou pela atualização do Facebook, no finalzinho do ano passado, foi quando, nossa, nenhuma conta de fornecedor, nada segurava. E inclusive, a gente faturou esses 500 mil em uma conta pessoal minha do Facebook, porque eu tava tão desesperado assim, cara, toda conta que a gente subia, caía, bloco, bloco, restrição, aí eu falei assim, pô, vou usar meu Facebook. Aí tentou meu Facebook e tá lá até hoje, rodando. Legal. Uma conta também guerreira, que já rodou mais de sete dígitos, tá aí de pé ainda. Mas então vocês não trabalham muito com oferta Blake, o trabalho? Trabalhamos. Sério? Olha só. Como é que vocês fazem pra não ser tão bloqueados, né? Ou isso era só uma realidade do passado? Vai, fala aí, Jet, sua conta indestrutível. Não, mas é da guerreira mesmo. Eu não sei, porque assim, a gente subiu o score bem da conta, aquela ligação chata do gerente de marketing do Facebook, ele fala que vai te ensinar pra balela. Mas aquilo, quando você tá na reunião com ele, não sei. Eu acho que sobe o score da conta, porque pra gente funcionou bastante. A conta guerreira já rodou muito o produto Black. Olha, se for um hack, é um hack novo. É, eu nunca tinha escutado. Eu nunca tinha ouvido também. Sim. O negócio é passar no telefone. Mas também, às vezes, a gente só imagina aqui. É, exatamente. Tá passando a confiança pro Facebook. É, eu vou falar isso daqui, daqui a pouco minha conta cai. Se essa conta cair, a lágrima vai descer. Nossa, guerreira. Nossa, vou homenagear ela. Esse Kiwi Cat é homenagem à minha conta. Ó, mas é assim, pra dar um pouco mais de perspectiva pra quem tá assistindo. A Indominus é, então, uma empresa de quatro pessoas, quatro sócios, cujos quais cada um tem a sua função ali. Sim, isso. Como que funciona hoje? Quem que faz o quê? Boa. Tá, nós temos aí nosso gênio Miguel na COP. Que já veio aqui. Isso. O Jeff fica mais com gestão e a parte operacional da empresa. O Vitor fica com a parte do produto em si, a estrutura. Tráfego. É, tráfego. E eu fico com a parte toda criativa, né? Então, design, vídeo, criativo é comigo. Legal. Entendi. Legal demais. Então, Jerry, você fica com a parte de pessoas. Sim. Como é que foi lidar com isso aí de cara, assim? Porque você tava em veterinária com o bicho. Foi com a pessoa. Cara, eu sou até formado, eu sou técnico em administração, sabe? Não sei se me ajudou bastante e tal. Acho que minha vida era bagunçada demais. Com certeza. Enfim, mas assim, foi uma necessidade que surgiu. Porque a gente imagina um produto que fatura múltiplos sete dígitos. Só que com isso precisa de uma estrutura maior, entendeu? Precisa de alguém no suporte. Precisa de uma pessoa pra contingência. E precisa de uma pessoa pra estar ali por trás tomando conta. A gente até contratou um gerente, mas sempre que dá algum pepino eu tenho que estar junto com ele e tal. Então, é uma coisa que eu fui aprendendo na prática a lidar, sabe? Com problemas e tal, com pessoas. Que é uma coisa que tudo gira em volta de pessoas, porém você aprende na prática mesmo. Porque é bem delicado e é uma coisa que, pã, quando a gente viu a gente já tava com mais de 14 colaboradores, entendeu? Tipo, de um mês pro outro. A gente correndo, fazendo entrevista e contratando. Então, fui bem rápido e aprendendo na prática. Interessante. Tipo assim, se a gente pensar que a rotina de um videomaker, o cara vai estar ali editando. Vai estar fazendo as coisas. O gestor vai estar ali na BM. No seu caso, como é que você descreveria a sua rotina hoje na empresa? Seu dia a dia, o que é que você faz? Já que você não tá na operação que eu digo, tipo assim, sei lá, a parte mais de tráfego, copy, né? Exemplo. Não só disso, mas eu fico por conta. A gente vai gravar os lugares onde a gente vai gravar e eu corro atrás, entendeu? O que a gente precisa pra gravar? Eu tô correndo atrás também. Ele é o cara chato, galera. Que cobra. Folha de pagamento. É, o que fala assim, ó, tá atrasado, vambora. Se não for, não vai rodar e tal. Ah, tem que passar isso pro editor de vídeo até hoje, porque senão não vai ficar pronto. Então, eu tô sempre correndo atrás disso. É uma coisa bacana de se fazer. Eu gosto do que eu faço hoje dentro da empresa. Porém, é uma coisa que você não descansa, porque sempre tá tendo alguma coisa, sempre você tá pensando, pô, devia ter feito isso daqui hoje, então vou ter que acordar fulano. Aí fulano não tá disponível. Aí você fala, e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que dar jeito, porque o pessoal, a equipe procura primeiramente a mim, entendeu? Pra depois eu passar pra eles alguma coisa que é dentro da função deles. Então, a gente não descansa, mas é uma coisa bacana ali dentro. E eu fui me encontrando nessa parte também. E você prefere bichos ou pessoas? Brincadeira, não precisa responder. Não, é polêmico, polêmico. É polêmico, polêmico. É polêmico. Saia justa. Ô, quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje a gente reduziu o número, a gente deve estar com seis colaboradores. E como é lidar com essa galera? Todo mundo trabalha pessoal, presencialmente, home office? Não, não, só home. Só home office. Sim. E como é pra lidar, tipo assim, bater meta, demanda, se usa um sistema? Porque muitas pessoas que trabalham no digital trabalham de casa. Sim, hoje a gente tem um gerente de operação que ele basicamente vistoria os meninos lá e tal. E se certifica, né? Se eles estão fazendo o serviço direitinho, qualquer coisa ele passa pra gente. Mas, na prática, cara, dia de pagamento é uma loucura. Por quê, cara? Ah, porque eu emito os pagamentos, né? Então, pô, às vezes você tá... Como a gente trabalha e tal, a gente não tem uma rotina certa, você tá em outro lugar. Eu mesmo viajo muito, eu tô com minha família. Então, não, peraí que eu tenho que fazer pagamento do pessoal. É, é responsabilidade. É, é uma coisa bem... E de muitas pessoas, e até dos sócios. Então, assim, isso toma muito tempo e... Pô, não descansa. Tem algumas pessoas que são semanais, então... É constante aquilo. Imagino. E vocês falaram ontem do jogo longo prazo, né? Que a gente tava conversando na limusine e tal. Como é que vocês estruturam os processos da Indominus, assim? Pensando em longo prazo. Tipo, hoje vocês são os quatro sócios, mas quantas pessoas... É frila, né, PJ? Sim. Mas quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Como eu falei, é... Eu falei com ele, a gente tá com seis pessoas na equipe. É, fora a gente, que tá ativo ali também. É, de acordo com a demanda. Igual mesmo, o primeiro produto nosso já pá, já bateu um milhão no primeiro mês. Aí a gente teve que correr, porque a gente... É, tava perdendo dinheiro por não ter pessoas ali na estrutura, entendeu? Então, é de acordo com a demanda. Quando tem uma demanda alta, as pessoas trabalham por prestação de serviço, contratual com frila também. Então, a gente teve um produto que tá com demanda alta, a gente acaba contratando mais pessoas e tal. Mas a longo prazo, vocês pensam em aumentar a operação? Aumentar as pessoas? Aumentar? Sim. Uma coisa que a Carol tocou, que eu acho que... Ontem vocês falaram assim de... Ah, a gente, desde o início, a gente sempre recebia e reinvestia. Sim. Sempre pensando lá na frente. Sim. E aí, isso foi uma das coisas que vocês falaram. Isso foi uma das coisas que fez a gente escalar e tá onde a gente tá. Essa maturidade de entender que não é só um jogo de fazer dinheiro, mas é de acumular, se preparar. Então, sobre essa parte de pensando no futuro, no que se trata de fluxo de caixa, como é que vocês organizaram isso pra já começar do jeito certo? Tá, eu vou falar aqui a minha experiência que eu tive quando eu era afiliado de Miguel. Tá. Que... O que que acontece? Eu percebi que... Tipo assim, eu não sabia diferenciar faturamento bruto e líquido. Tá. Então, tipo, eu via dinheiro entrando e falava, pô, tô com dinheiro aqui. Só que não é bem assim. Às vezes você vai pôr na ponta do papel e tá no vermelho ali. Aí recebi uns puxão de orelha e falava... Acho que foi mais isso. Então, eu venho desse... Eu, depois de rodar o produto de Miguel, ver lá, pô, não, tem algo errado aqui, tá faltando dinheiro. Mas não, era eu que não tava sabendo administrar meu dinheiro, talvez por não saber o que que é faturamento bruto ou líquido. Então, quando eu aprendi isso, aí foi quando eu comecei... Nossa, eu me perdi aqui todo, galera. Perdi todo aqui. Eu tava indo falar uma coisa... Eu tava acompanhando aqui. É. Perdi tudo na linha. Imagina o Vitor agora. Tá sentindo. Vergonhade. Eu comi a linha. Batei na madeira, né? Quando a gente começou com um afiliado, principalmente o Gustavo, ele tinha essa falta de controle, entendeu? Então, assim, ele não distinguia o caixa da empresa do dinheiro dele. Então, ele acabava gastando aquilo que a gente havia conversado na limusine. Ele ficava sem dinheiro pra investir no tráfego do outro mês, então ele ficava sempre com faturamento limitado. Semelhante, não crescia muito. Isso, isso aí. Hoje, na Indomis, o que a gente faz? A gente tem um probabólico e a gente passa aquele valor X certo, independente do faturamento pra todos os sócios, e assim como o salário normal dos outros colaboradores nossos vem recebendo, entendeu? Então, o outro valor é a caixa da empresa, e tudo que entra a gente reinverte, tanto em projetos quanto em tráfego ali direto dos projetos que a gente já tem em mente ou os que a gente já tem rodando. Então, é tudo que entra, realmente é reinvertido na própria empresa, seja na contratação de funcionário, seja, ah, vamos comprar algo pra quando a gente for gravar ficar melhor esse aparelho, a gente reinverte. Então... É legal dizer isso porque as pessoas que começam no marketing de tal, elas não têm essa visão de empresa, né? justamente é uma experiência que vocês tiveram e você aprendeu na prática que tinha que melhorar alguma coisa. E pouca gente fala sobre isso, né? É, muito pouca as pessoas. O pessoal fala muito do sonho rápido, assim, arranhar dinheiro e tal, mas ninguém fala. Tem muitos microprocessos que acontecem por trás, né? Pra ter uma base sólida pra realmente chegar no resultado, né? Exato. Uma coisa que eu pensei aqui agora é que, assim, vocês estão há dois anos no mercado, já entenderam meio que o entre-aço, né? O que é que dá certo ou o que é que está dando certo no momento e o que é que não dá. Então, se vocês pudessem cada um dizer uma coisa, assim, que fala, pô, isso aqui dá certo no marketing digital. Qual seria essa coisa pra cada um de vocês? Quer começar? Ah, posso falar. Então, eu acho que dá certo no marketing digital. Eu acho que a troca de mecanismo, você mais... Legal. Você mais... Vou simplificar isso. Exemplo, as pessoas falam, ah, saturam. Produto satura. Não satura o que satura é a promessa. Você pode vender um chinelo como... Você pode vender um chinelo como algo pra você calçar ou algo pra você matar uma barata, entendeu? É o mesmo produto com oferta diferente. Então, isso, essa questão de troca de mecanismo, funciona bastante. Ah, você não vai vender um produto falando que você é... Que a pessoa vai ser um afiliado. Você vai vender um produto ensinando ao cara a faturar com a internet, entendeu? Ser um exemplo... Um... Como posso... Um exemplo, cara... Sem revelar produtos alheios. Não, mas eu entendi exatamente o que você estava falando. Porque, tipo, semana passada, talvez, a gente recebeu um produtor que ele falou, cara, eu peguei o mesmo produto. Sim. E aí, quando eu estava percebendo que estava saturando aquela minha oferta, eu ia, trocava, às vezes, um acordo de checkout, trocava o nome do mecanismo, detalhes, assim, muito pequenos, mas entregava, era o mesmo. É o mesmo produto. E aí, renovava a oferta. Renovava. Ele conseguia ganhar uma atração de novo e ficava repetindo esse ciclo. Ele ficou uns meses com o mesmo produto, só renovando o mecanismo, praticamente. Sim, a gente conhece um pessoal que está com o mesmo produto rodando há anos aí e faturando alto. Mas sempre com novas VSLs, novas promessas, páginas de venda diferentes. Então, o cara está sempre reciclando aquilo dali e usando o mesmo produto base. Gostei. Então, trocar o mecanismo dá certo. Sim, muito certo. Muito certo. Curti. E para você, Gustavo, o que é que dá certo no marketing digital? Para mim, eu acho que seria vender sem mostrar que você está tentando vender. Show de bola. Então, assim, por isso que a gente faz muita quebra de padrão. Porque fica mais parecendo um meme quando a pessoa abre do que alguém tentando vender, sabe? Então, por isso que funciona tanto essa quebra de padrão. Verdade. É doido porque você vê um criativo desse e você não espera que a pessoa está vendo. Exatamente. É isso que eu ia falar. No final das contas, o cara está vendendo um negócio aqui. E é engraçado. A gente veio aqui com o Miguel Chakra, quando ele veio gravar com a gente, e aí ele mostrou o criativo do copo quebrado. Era um copo ou uma garrafa? Era uma garrafa. Era uma garrafa, né? E era um produto... Imagina, você vai vender um produto de renda extra e o criativo, o vídeo ali no Instagram, começa com a pessoa quebrando uma garrafa no chão. Você fica. E não precisa ter relação com o produto. É só para aprender a pessoa, vai entregar a mensagem, a pessoa arrasta para cima. Então, realmente, isso faz muito sentido. Mas não façam, igual o Miguel fez, não façam em casa esse tipo de criativo. Perigoso, perigoso. E vocês, assim, apesar de serem sócios na Indominus, cada um tem seu projeto pessoal, né? Sim, sim. Sabe uma coisa que eu fico curiosa? É saber, assim, se isso atrapalha. Tipo assim, vocês estão, de repente, trabalhando num projeto na Indominus, e que está, sei lá, demandando muito de cada um de vocês. E tem o projeto pessoal. Como é que é para vocês isso? Gerenciar tudo isso? Eu não acho que atrapalha, não. Acho que, pelo contrário, acho que rola ali uma competição, uma competiçãozinha saudável, né? Então, vamos supor. Ah, o Jerry está vendendo milhões aí com o produto dele. Aí eu falo, poxa, o Jerry está lá. Como assim? Eu vou ficar, vou ficar para trás? Aí eu começo a fazer alguma coisa para chegar lá. Vou lá, troco uma ideia com o Jerry. Por aí vai. Olha que legal, porque isso no mercado tradicional não existe, né? É isso que eu ia falar. Tipo, não, não, não. O problema é que quando a gente era afiliado, que era um roubando o criativo do outro. Isso era ruim. Não, mas sim com ruas boas. Deixa eu ver o que você está rodando aí. Quando você via, estava subindo o mesmo criativo que você. Então... Já deu briga? Não, mas... Não, esse não foi a raça. Não dava briga, só internamente. Os olhares tortos, assim. Porque, assim, eu pegava o criativo dele, aí depois ele ia, pegava o meu, eu não podia reclamar, né? Que eu peguei o dele. Então... Chumbo torocado. É, era dessa forma. Que legal, cara. É diferente isso, né? O jeito de lidar com as coisas. É, a gente estava conversando sobre algumas perguntas para fazer mais cedo, a gente pensou, pô, mas eles vendem produtos fora da empresa. Isso aqui deve dar errado. Vamos perguntar sobre isso. E vocês veem, traz uma perspectiva que às vezes a gente não está vendo, né? Que, pô, a gente está ali, compartilha e tal, isso é massa, né? Pô, mas invertendo o frame da última pergunta, se vocês pudessem dizer uma coisa a cada um que não dá certo. Fala, o pessoal fala disso aqui, mas isso aqui não funciona no marketing digital. Nossa. Qual seria para vocês? Nixo de ansiedade, cara. Nixo de ansiedade não vende. Não vende, mano. Nossa, eu conheço tanta gente que já quebrou a cara com isso. Sério? É. Interessante ouvir isso. Acho que o cara, ele é ansioso demais até para ver o vídeo. Meu Deus, é polêmico. Caramba. Mas por que será que não vende? Tipo, você acha que essa galera procura uma coisa mais profissional como se fosse lá um médico do que um produto na internet? Talvez esteja relacionado a buscar ajuda, sabe? Assim, para você procurar algo, você tem que saber que você necessita daquilo, entendeu? Então, você vai vender um produto do nicho de emagrecimento. A pessoa tem que entender aquele estado que ela está e buscar ajuda, seja na internet ou tal. Então, assim, eu acho que a pessoa com ansiedade talvez não procure tanto. porque é uma doença tão disseminada, entendeu? Tantas pessoas sofrem, mas admitir mesmo é uma coisa difícil. Para você realmente procurar uma terapia, ajuda ali, eu acho que é difícil. Então, eu acho que isso, sabe, pega ali na hora do cara procurar ajuda ou converter ele ali com a VSL e tal. Entendi. Então, o nicho de ansiedade não vende muito. Ah, pode gastar dinheiro, tentar. Quem sabe, né? É, vai aqui, né? Interessante. Interessante ouvir. E você? Para você. Bom, eu lembro muito bem quando começou a saturar um pouco o mercado do PLR que começou a vir as VSLs novas que eu via muito assim, era ah, três palavras milagrosas ou então doze perguntas ou então nos próximos noventa segundos na minha opinião isso não funciona mais. Não tem como. Já passou. É, já foi. Isso no TikTok o pessoal fazia bastante de criativa, né? Ou não? Não, não. Era um disso. Era no começo. Tipo assim, é, porque a gente já rodou nicho de relacionamento. Tipo, três perguntas para deixar ele louco por você. Então as pessoas usavam muito isso no começo. Isso era mais criativo desses nichos assim, sedução, emagrecimento, no Facebook mesmo. É, headline criativo. Então você está dizendo que esse tipo de criativo não funciona mais. Ah, entendi. No caso, a copy desse criativo. É. Legal. É verdade, eu lembro de ter visto alguns assim. Nem sempre só criativo, né? Às vezes sai na copy própria da VSL mesmo, na página. Entendi. E hoje vocês trabalham com renda extra, né? Somente. 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 E por que vocês escolheram renda extra? E assim, logo fazendo outra pergunta, esse é um dos nichos mais competitivos que tem, que tem muita gente nesse nicho, né? Então, por que vocês escolheram e vale a pena a competição? Vale. Vale. Se você souber o que está fazendo, sim. Até porque, assim, é uma competição é maior, porém o público é todo mundo. Todo mundo, independente do dinheiro que você tem, você quer ganhar mais, entendeu? É infinito. Isso. Então, se você tem uma boa promessa, a pessoa vai querer, independente do valor que seja. Você pode ser rico. Se eu falar que você vai ganhar mais dinheiro, você vai querer, entendeu? Então, fora as barreiras de entrada que você tem, que as pessoas já tem um preconceito sobre coisas compradas na internet que vão dar renda extra, você acertando a mão dá muito bom. Mexe muito com a ganância das pessoas, né? Sim, é muito fácil. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Sim. Ganância e preguiça. Sim. Eu acho que até é mais um nicho mais fácil, assim, para você criar alguma coisa, vamos dizer assim. Porque emagrecimento, você está preso ali em emagrecimento. Sedução, você está preso em sedução. Agora, renda extra, quantas coisas você não pode colocar numa copy para mostrar que o cara pode ganhar dinheiro com aquele mecanismo seu, entende? Então, tem muita coisa que dá para você fazer dentro do nicho de renda extra. Mesmo que o mercado seja altamente competitivo, mas também tem muita gente. É, muita gente. Consumidor. Gente para caramba. E o tempo todo está chegando gente nova. Sim, sim. É verdade. E vocês, como a gente já havia comentado aqui, eles trabalham com o Miguel, eles têm uma empresa, eles são sócios. Como que é para vocês trabalhar com o Miguel? Eu vou deixar você falar. Aí, então... É difícil, vamos lá. É difícil. É porque, sim, o Miguel faz as coisas... Quando ele foca em algo, ele já não... É só aquilo. Ele fala, Miguel, não pode só pensar nisso, porque a gente tem que pensar nas outras coisas também. Então, a gente sempre está correndo atrás e tal dele, e às vezes ele fica meio avulso nas outras coisas e focado só naquilo. Tipo, eu estou fazendo copy, mas eu preciso de outra coisa. O Miguel está só na copy, 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 copy. Aí, fora isso, é tranquilo, a gente se diverte bastante trabalhando junto e tal, é resenha o tempo todo. É que ontem eles tinham comentado que o Miguel era o gênio. Era o gênio da copy. Sim, sim. Em relação a isso, ele... Nossa, ele faz umas copy. Você olha assim, cara, eu não ia pensar nisso nunca. Onde isso fez? Cara, isso é bom demais, né? O que vocês aprenderam com o Miguel nesse período de copy, no caso? O que vocês aprenderam com ele nesse período que vocês estão trabalhando juntos? Eita. Eu achei que estava aberto. Eu acho de copy as quebras de padrões dele. Essa questão de você ter um mecanismo que não seja um mecanismo único para vender, como eu te falei. Vender algo que já é vendido normalmente dando outro nome, dando outra cara, entendeu? Essa questão de estruturação do Expertise, contando a história dele, mas de forma rápida para... O cara quer saber sua história de onde você veio, mas não pode ser algo longo, entendeu? Então você perde. E isso a gente fica quase uma receita de bolo. Você acaba sabendo encaixar, independente do produto que for, cada parte ali dentro dessa receitinha de bolo e fazer uma VSL, uma copy, né? De uma VSL. Hoje todos vocês estão escrevendo um pouco de copy, né? Isso é a influência do Miguel, né? Sim, muita. Legal. O Miguel foi uma das pessoas mais curiosas que a gente entrevistou aqui, né? Sim. Ele já veio fantasiado e tal, de óculos. Ele já veio preparado para gravar um criativo. Ele falou assim, cara, todo mundo vem aqui, eu percebi que tem aquela thumb ali, eu falei, eu quero impactar a galera já na thumb. Aí ele veio fantasiado e ainda veio de óculos. Aí eu falei, nossa, o cara já veio fantasiado aqui, viu? Aí a gente estava vindo no episódio e aí do nada ele tira o óculos. Ele estava com a lente vermelha do desenho, eu fiquei, meu Deus, o cara é único. O cara é único. Ele é bom em mecanismo único, né? O cara é bom. Ele é bom. Às vezes a gente tem que segurar um pouco a onda dele, porque ele fala assim, caramba, vamos fazer isso, vamos tacar fogo em um livro, em um IMB. Aí eu falo, mas o IMB tem multas se a gente fumar dentro, imagina botar fogo. Não, mas aí rapidinho, vai dar certo. Não, vai dar certo não. Aí eu tenho que segurar a onda um pouquinho. Porque se não, se deixar, nossa, criatividade na alta. E você perguntou aí, né, o que a gente aprendeu com o Miguel, cara, eu acho que eu aprendi a chamar atenção e prender a atenção. Legal. Acho que esse foi o mais, saca, que ele me deixou assim. Que hoje a gente consegue, beleza, ver uma VSL, mesmo sem saber se o produto está vendendo ou não, e falar assim, pô, isso não prende. Entendeu? Você vai pegando um fininho da coisa com o tempo. E isso a gente ficou mais aguçado por conta dele. Lógico, que hoje a gente consome mais conteúdo, a gente está sempre ali, não, é, vendo o mercado, o que está vendendo. Ah, beleza, a gente vai lançar um produto disso, a gente, pô, esse criativo dessa forma está funcionando, então vamos usar criativo dessa forma, porque está aprendendo, a gente sabe que está aprendendo e a gente aprendeu isso com ele, entendeu? Entendi. Então, hoje, esse feeling, esse faro para ver, você não vai vender, realmente não vende. E a gente aprendeu com ele, e hoje ele, pô, o cara é gênio nisso. Legal. Fica aí um abraço para o Miguel. Tamo junto, Miguel. Ô, abrimos umas caixinhas de perguntas, vocês topam responder para nós? tem bastante perguntas. Não sei, cara, eu estou achando. Pergunta do Marcos. Marcuch. 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 Marcuch, enfim. Posso conseguir bons resultados vendendo meu treinamento sem ser muito conhecido? Com certeza. Sim. Até porque a gente pega, muitas vezes, experts que não, sabe, não tem nem Instagram engajado. Muitos nem tem Instagram. Sem seguidor, a gente cria toda a imagem do cara, entendeu? É importante o que ele vai passar, se aquilo prende. E as pessoas têm muito essa coisa de visão. Então, se você apresentar para ele, eu sou fulano, eu tenho isso, e a gente estava falando daquela parte das VSL cinematográficas, a gente cria isso. Se o cara tem, é treinamento de que mesmo? Ele não fala? Treinamento, não, ele não fala do que é. Vender o meu treinamento sem ser muito conhecido. Beleza, o cara está no VSL e fala sobre dinheiro. O cara tem que passar a visão que ele tem dinheiro. Então, a gente tenta criar todo esse cenário para a pessoa estar visualizando. Realmente, aquele cara, ele é certo porque ele mostra aquilo que ele está falando. O cara, pô, está num carro bom, está num apartamento bom, está num restaurante bom. Então, não necessariamente a imagem do cara, mas sim todo o entorno dele, entendeu? Então, ele consegue. Se é um treinamento de musculação, o cara tem que ter um corpo bacana para apresentar, entendeu? É difícil. É aquilo que o João Campos, que teve aqui também, falou sobre criar autoridade ali na hora, né? Não precisa ter anos de, sei lá, alguma coisa postada. Perfeito. Então, assim, se ele fala que ele tem não sei quantos anos de academia, que ele já subiu não sei onde no palco, então, mostra, tira a camisa, mostra para o público. Ah, eu faturei não sei quantos, mostra o dinheiro. Prova social toda hora. Prova, prova, prova. legal. Olha, pergunta do Diego Santos 577, pergunta tradicional, essa aqui. Como eu começo no PLR? Cara, até, pode falar. Fala aí, fala. Não, você começou primeiro, então, faça as honras. como começar no PLR? Tem três maneiras de você começar no PLR. Massa, vamos lá. A primeira é você ser um produtor, meter a cara e aprender copy, VSL, editar vídeo, fazer criativo, página de vendas. Essa é a primeira opção, que é como produtor. A segunda é como afiliado, então, você tem um produto que sabe que está vendendo e aí você se afilia e meio que faz um, talvez um network com o produtor para você ver o que você pode fazer para... Está melhorando e tal. Perdi de novo. Para se aprimorar no produto. Sim, sim. Isso, isso aí. Para se aprimorar o produto, enfim. A terceira maneira é você com coprodução, ou seja, você é um gestor de tráfego, ou você é um copywriter, ou um designer. Então, você fecha a parceria com o expert, com a equipe dele também, com o copywriter, pega uma porcentagem e você aprende com o dinheiro desse cara. Então, ele investe, lá põe o dinheiro para rodar e você está aprendendo. Talvez, se você é um gestor, por exemplo, você vai estar aprendendo ali como que faz a... Você vai poder testar coisas com o dinheiro da pessoa. Enfim, ainda vai estar ganhando ali sua comissão. legal. Boa perspectiva, eu não tinha visto essa perspectiva para a PLA, realmente. Pergunta do Mar Underline Killion. Quanto tempo teve a VSL em que eles bateram um milhão? 22 minutos. Essa foi 22? 22 minutos. Ah, ele editou, ele sabe. Legal. Eu sei de agora as... Agora, as de agora está tudo em 10, 11, 12 minutos. Show. legal. Olha, pergunta do Jason Kovic. O que não pode faltar em uma carta de vendas? Coisa que a gente não vai saber responder porque a gente não trabalha com carta de vendas. Justo. Pergunta do Andrade Biel. Qual a melhor estrutura de VSL hoje em dia? Cinematográfica. Cinematográfica. De preferência, ter a cara ali de alguém no produto porque eles passam mais credibilidade. Não é uma coisa difícil você conseguir um expert hoje em dia, entendeu? Pode ser até ele mesmo se ele souber com propriedade sobre o produto dele pode estar apresentando isso para o público que fica bem mais fácil de converter. Show. Show. Olha, antes de fazer essa pergunta aqui da Monique teve aqui um Michael PSD não sei se você conhece eles, mas ele botou assim que orgulho dos meus meninos. Vão longe demais, mais do que merecido. Michelzinho. É. Mas pergunta da K.Monique Quais foram as ferramentas que fizeram você, que impulsionaram vocês para a frente? Quais ferramentas? Ferramentas... Seria para a parte estrutural mesmo? É. Nossa, é... Robôs de respostas ajudaram a gente bastante, principalmente quando... para ajudar a equipe ali na parte de respostas a gente já tinha um pré-atendimento porque isso a gente... exemplo as pessoas entravam ali o atendimento demorava um pouco ah, não tem suporte aí pediam reembolso e quando a gente foi melhorando isso a pessoa tinha pelo menos um feedback de um robô de resposta tipo assim ah, aguarde na fila algum tempo você será atendido em breve isso te assegurava as pessoas porque muitas vezes por emoção e querendo ou não quando você fala que a pessoa tem um suporte é um produto também entendeu? E a gente não entregava isso com tanta velocidade a pessoa a gente não passava tanta credibilidade aquilo que a gente passava no vídeo de venda e a gente prometia e ganhava muito reembolso por conta disso então esses robôs de vendas nossa, ajudaram a gente muito robôs de vendas eram de respostas você tem o nome de uma ou duas ferramentas dessas? pra galera bot conversa bot conversa teve um que um produtor recomendou acho que foi respostas inteligentes tem vários vários a gente até trocou adaptou alguns estão lançando muitos não é notificações inteligentes notificações inteligentes ele falou que esse era fantástico sim show de bola gás ó, pergunta aqui pra finalizar da Kátia focar em tráfego para ter caixa pra investir ou só focar no PLR? focar em tráfego pra investir porque tipo assim é difícil você achar assim a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente não teve um certo ajuda porque a gente era próximo de algumas pessoas que tinham alguns produtos bons e abriam a filiação pra gente a gente sabe o tão difícil o quanto difícil é até porque a gente recebe mensagens diárias de pessoas pedindo a filiação gente, a gente não abre a filiação já deixei claro aqui para de pedir por favor a gente não abre é só a gente roda o tráfego mesmo tem um pessoal também que faz a contingência da gente que roda um tráfego também básico então assim é difícil você achar um produto bom entendeu então quando você tem dinheiro pra experimentar e tentar e ter uma certa segurança é melhor na minha percepção tá bom então beleza você tem um caixa ali você consegue tentar mesmo que é um produto ruim beleza saiu venda você fala pô esse é o caminho então se eu adaptar esse produto eu consigo vender entendeu e você tem caixa pra testar pra expandir só um pouquinho mais nessa pergunta quando você fala tem caixa quanto é um caixa mínimo assim pra você testar e ver pô funcionou esse produto eu vou tentar botar um pouquinho mais cara é relativo porque a gente começou com 600 reais né então assim é a gente fazia testes de campo a gente colocava 50 reais pra rodar e saia venda e com isso a gente começou a escalar entendeu entendi então não precisa ser um valor mil, dois mil é uma coisinha pequena ali no dia até porque hoje tem facilidade as pessoas as pessoas tem muito medo de taxa ah eu vou pagar a taxa se eu antecipar tal mas o tempo que eles ficam sem vender é muito mais eles tomam muito mais prejuízo do que se eles não estivessem vendendo então aquelas taxas no final não fazem diferença porque com uma venda o cara paga a taxa de uma antecipação e era o que que travava antes as plataformas ficavam era 30 dias você pô vendeu hoje você vai pegar esse dinheiro daqui 30 dias e isso prejudicava assim de certa forma limitava seu poder ali de estar injetando em tráfego direto pra você estar colhendo os mais lucros e foi isso que fez a gente alavancar porque a gente colocava antecipava sacava tudo e revertia no outro dia então dessa forma que a gente conseguiu alavancar e as pessoas tem medo de fazer isso aproveitando um gancho no que você disse teve eu não lembro qual o vídeo que foi que alguém comentou o que é escala escala seria só colocar mais dinheiro sim naquele produto pra poder distribuir pra mais pessoas é isso isso é campanha escala colocar mais dinheiro show e tem uma forma específica de fazer escala já vi pessoas falam sei o que é lá vertical horizontal então tem várias estratégias aí de escala né aqui a gente usa é lacoche escala lacoche tem isso também é o nome né é mais brincadeira né da galera e o que a gente a gente faz era qual que era aquela estratégia que que fez especificamente com essa esse faturamento aí que você fez era um dois um e cortava os que não vendia uma campanha como é dois conjuntos de anúncio com um criativo cada a gente deixava ali com um orçamento mínimo de cem reais via qual performava mais pausava o conjunto de anúncio que não tava dando tão bom e escalava cbozinho mesmo entendi bem simples sem muito cbozinho era cbo a verdade é que tipo assim com uma oferta muito boa um tráfego assim meio de ano você já consegue fazer muita grana é outras pessoas tiveram aqui falaram a mesma coisa né porque tráfego mesmo a gente sabe o básico 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 a gente tem alguns amigos gestores que nossa pega e revira qual a estratégia que vocês usam não abertão abertão tá vendendo duplica e aumenta orçamento é isso legal show de bola quer fazer pode fazer gente no final do QCast aqui a gente sempre faz uma pergunta pra todos os nossos convidados mas é mais um exercício né de você imaginar então vamos imaginar que vocês em dominos tá criando um anúncio e esse anúncio esse criativo ele vai passar não só nas plataformas tradicionais mas como em todos os canais de comunicação do mundo e vai chegar o que tiver nesse criativo vai chegar pra todas as pessoas e nesse criativo vai ter uma mensagem de vocês pras pessoas que querem iniciar no marketing digital que mensagem seria essa? então a mensagem que eu deixo né seria aproveite o processo mas lembre-se ninguém vai fazer por você se você não fizer então faça show very very nice acho que a minha seria se aproxima-se de pessoas certas sabe porque quando você tá no caminho você acaba encontrando pessoas que tem o mesmo objetivo que você você vai pegando insight você caminha muito bem acompanhado e as ideias fluem batem sabe eu acho que é isso show de bola show de bola eu adorei a mensagem de vocês parabéns será que teve valor agregado hoje Carol? ah teve né tô bem feliz tirando o Vitor que tá ali não tá nem olhando pra gente ele tá morrendo de vergonha alheia ali tá coçando a cabeça mas não acabou não acabou porque temos presentes temos uns presentinhos aí pra vocês opa presente presente olha lá mais uns mimos opa esse é seu? não olha lá tem aqui uma olha meu nome na caneca é importante eu acho que são três são três não são já pra ser não quer dar uma chegada aqui Vitor? só pra dar um oizinho pra ele também receber o seu presente parte da Indominus aqui é o Vitor que tá aqui acompanhando a galera também o Vitor Rússia não é muito bonito ela não estar na caneca top mas guys que massa receber vocês aqui é deixa até boa massa receber vocês aqui massa bater um papo com uma galera que tem uma cabeça boa muito valor agregado me divertiu um monte curti parabéns parabéns pelo sucesso vocês estão criando com certeza não é nem o começo provavelmente depois a gente tá aí de novo com certeza rumo aos 10 milhões rumo aos 10 milhões rumo a Dubai e pra você que ficou com a gente aqui até o final do episódio já deixa um like clica no gostei se inscreve no canal ativa os sininhos compartilha o que você gostou escreve nos comentários o que você aprendeu com os meninos e quem você gostaria de ver no próximo episódio e te vejo no próximo QCast te vejo no próximo QCast valeu